Colocar o telefone aqui, abaixar a música E é nóis, tamo junto a cambada Canal, clandestino de channel O canal que tem mijo de égua 12 horas e 51 minutos, temperatura 11 graus Tamo aqui na Bina Acabei de carregar aí agora Agora vamos aí em direção Tá fazendo barulho a câmera aí não, né? Só dar uma viradinha ali no modo que pega o retrovisor do lado de lá Que eu tô vendo aqui no aplicativo Ontem eu coloquei o vídeo do Scania E... já faz tempo já que eu gravei aquele vídeo, né? Já tem uns dias já, né? E eu tava esperando aí pra soltar aí Que eu nem ia soltar aquele vídeo, né? Pra falar a verdade E... Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu ia pegar o Scania novo Uau, que massa Como é que não? Tudo mais Seu que? Seu que lá Aquela coisa toda, né? Ahm... Bom, pra mim foi tipo uma Meio que uma Uma vitória, né? Foi meio que uma Alguma coisa fazendo barulho aqui Eu não sei o que que é Foi uma grande conquista e tudo mais, né? Pelo menos de ter Abrido um pó Aberto ali um pouco a mente do Do Capitão Boss, né? Ahm... Ele foi lá, pegou aquele verde Depois, né? Trouxe aquele branco e tudo mais Só que tinha Tinha umas condições, né? Que ele me ofereceu, né? Que ele me propôs Pra pegar aquele caminhão E nada de Nada de estranho, né? Nada de grave Ou de preocupante Alguma coisa que tá Tá mexendo aqui Que eu não tô gostando Vamos ver se parou Se parou, né? Sei lá E o caminhão E obviamente Esse aqui é só pra deixar Claro, né? Não é que eu vou deixar claro Porque tem muita coisa Que eu tô fazendo ainda Então não vai ficar aqui Meio no suspense ainda, né? Até quando tudo estiver pronto, né? Tudo certo Que aí eu vou compartilhar, né? Com vocês Mas por enquanto Como ainda tá na fase De projeto e elaboração Tem muita coisa Então Eu não comento nem com parente, né? Pra vocês terem ideia, né? Eu aprendi que quando a gente quer alguma coisa, né? Que a gente vai correr atrás de alguma coisa É melhor deixar só pra gente, né? E as condições que o Dave queria E as condições que o Dave queria era que eu ficasse na empresa, né? O cara ia fazer um investimento É um puta do investimento Porque um caminhão desse aqui novo Esse daqui Ele pagou 87 mil Ele até me mostrou lá as faturas Esse daqui novo Ele é 87 mil Aquele Scania lá novo Ele vai passar de 130 mil Então é muito dinheiro, né? É bem mais do que isso daqui, né? Então o cara tava abrindo Não uma exceção pequena, né? Mas uma grande exceção, né? E obviamente O Dave conhece o meu trabalho, né? Ele conhece o meu modo de trabalhar Conhece tudo Mesmo não trabalhando direto com ele Não sei se vocês entenderam aí, né? Muitos não entenderam Praticamente o meu contato com o Dave É só o caminhão E o contrato que eu tenho com eles, né? Mas eu não trabalho direto pra eles Eu trabalho com eles Eu trabalho pra essa outra empresa Que é essa da prancha, né? E o Dave mesmo assim Eu trabalho mais no final do ano Puxando as cargas deles, né? Eu trabalho mais no final do ano E Alguns sábados, né? Quando ele precisa Caso contrário Eu trabalho só no ferro Que é outra empresa Que passa a carga pra mim Então Durante a semana Eu não tenho contato com eles, né? O Dave lá da minha empresa Eu não tenho contato com eles Eu tenho contato com essa outra empresa E o cara também lá gosta muito de mim Tá me ajudando em muita coisa, né? Eu tô precisando agora Mas muita coisa mesmo O Dave tá me ajudando pra caramba também Então assim E a condição dele era Obviamente, né? Que ele propôs, né? Era Ficar na empresa, né? E eu infelizmente O meu tempo aqui Tá se esgotando Tipo O tempo que eu vou ficar trabalhando Eu vou trabalhar com eles Mas não vou trabalhar pra eles, né? Pra eles No caso do Dave, né? E obviamente, né? Ele testa muito, né? Ele testa bastante, né? Eu vejo que ele me testa direto Eu não falo testar em questão de trabalho, né? Como trabalhador Ele me testa como caráter, né? Que eu vejo de volta em mim Ele tá Ele joga ali, ó Umas iscas ali pra ver se Né? E... Ele tem uma visão Até maior do que a que eu tenho Do meu próprio canal, né? Ele já propôs de patrocinar Já propôs Até de pegar adesivo no caminhão Com o nome do canal Tudo mais Tipo assim O cara tem uma visão De empreendedor mesmo, né? Ele vê potencial no canal Que às vezes nem eu enxergo, né? Então assim Aí ele É aquela, né? Tipo, obviamente Eu vou fazer esse investimento E... É grande pra mim Porque é grande Os meus caminhões Não custam isso tudo É... E no caso seria, né? Que eu ia pegar o caminhão, né? E ali na hora que ele Fiquei quase duas horas e meia Conversando com ele lá, né? Eu fui lá perguntar outras coisas, né? A gente Trocou ideia E o caminhão lá no pátio Aí ele me... Tipo, vamos fechar um acordo, né? Vamos fazer, né? Quer, né? Tipo, garantir a sua permanência na empresa, né? Que eu não... Obviamente ele não quer que eu saia Nem nada E eu não... Como eu falei, né? Mesmo não sendo agora Tipo, eu tô falando isso agora Mas não é que vai acontecer amanhã, né? Porque tudo tem um... Tem um percurso pra fazer Que não é fácil, né? Tipo, é complicado pra caramba Então não é fácil, não é simples, né? Já tem ano, já quase ano Que eu tô mexendo com isso, né? E estudo e exame E estudo e coisa E faz e corre e vai Então gasta muito tempo E vai gastar mais um tempo ainda Mas... Ele nesses testes que eu tava falando Tipo um teste de caráter mesmo, né? Obviamente, né? Como ele mesmo me falou, né? Porque quando ele me propôs Eu pela... A vontade da... Da máquina mesmo, né? De ter aquela máquina, né? Eu poderia tranquilamente ter falado sim, né? Tipo, ó Cara, obrigado, né? Eu pego, né? Mas aí depois de alguns meses Eu teria que chegar nele e falar Ó, obrigado por tudo Mas eu vou sair da empresa Então assim E eu já cheguei e falei pra ele, né? Abri as cartas com ele Falei assim, ó O meu projeto é esse, esse e esse Você sabe, né? Porque ele sabe do meu projeto Que ele tá até me ajudando E eu tenho isso e aquilo pra fazer E cara, desculpa, mas Eu não posso fazer você gastar esse dinheiro Se você quer pegar Pra colocar na sua frota Pra fazer um teste, né? Tipo, a ovelha negra da frota Pra ver se ela Né? Se ela reage bem com as outras Ou se sai até melhor Bem Bem Mas se é uma coisa Que você tá querendo fazer Porque eu peguei demais No seu pé e tudo mais Direcionado a mim Eu falei Eu não posso fazer isso com você Porque Você sabe o que eu quero Você sabe o que eu vou fazer amanhã, né? Então Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Então o cara assim Tipo, o cara fica até que Meio que sem Porque ele testa, né? Porque aí ele mesmo falou Falei assim Cara, se fosse qualquer outro motorista Eu ia falar na hora Me dá o treino Me dá aí que eu quero, né? Como o Múcio Motorista Ele ajuda muita gente, né? Ele já pagou carteira pros caras Tipo, ó Eu te pago a carteira Mas Você tem que ficar trabalhando comigo Com um período Você tem que me ajudar E eu te ajudo Mas você me ajuda E os caras Ah, obrigado, obrigado, obrigado Pegava a carteira Tirava a carteira No defo, pagava tudo, né? Obviamente depois Ele ia se contar devagar Mas era uma grande mão Né? Porque tem muitos Que não tem o dinheiro completo Pra pagar a carteira toda, né? E ele dava essa A mão pro cara E em troca Obviamente, né? Porque ele não é A fada do dente de ouro Que sai dando tudo que ele tem Ele organiza tudo Na empresa dele No modo A pró da empresa dele mesmo E mais sempre ajudando alguém E os caras Depois de um Depois que pegava a carteira Depois de pouco tempo Ele O cara pegava e sai da empresa E obviamente Ele tinha que meter Que advogado no rabo dos caras Pra... Porque, pô Gastei uma bolada com você Com custo, com isso, com aquilo E você pega e sai Né? Aí até ele mesmo falou Falou assim, ó Eu falo porque Muitos já fizeram isso comigo Tipo, já paguei a carteira Pra pessoa aqui E a pessoa depois Depois pegou a carteira Depois de Dois meias Salve a empresa E eu falei Eu não quero ser um desses, cara Eu não quero sujar meu nome Eu não quero Queimar minha imagem com você Porque amanhã Se eu for vir bater Aqui na sua porta de novo Eu quero deixá-la aberta Que até ele Falei assim Cara, aqui você vai encontrar O portão aberto Tipo E como eu sempre falei, né Tipo, eu arrumo o carro Lá no pátio da empresa Tipo Os mecânicos Os mecânicos dele Arrumam meu carro É... Às vezes lá Coisa que eu sei fazer Já põe dentro da oficina Aí, já levanta o carro Troca o roda Faça isso, faz aquilo É coisa que eu sei arrumar, né E ele vê lá Às vezes ele chega O pessoal ficou E vai tomar uma enrabada agora, né Aí só pergunta O que você quebrou aí dessa vez, cara Ah, tô trocando sensor Tô trocando isso Tô trocando aquilo Igual aí o Aurélio A gente colocou o engate Da carretinha no carro lá Desmontou o para-choque todo Usou a oficina dele, né Então assim Ele... Nunca falou nada, né Passa lá, né Cumprimenta Conta piada Xinga Dependendo do dia que o cara tá Né Mas nunca, né Lava o carro lá direto Lá no pátio Lava a minha moto Minha moto tá lá dentro do pátio dele Ando lá debaixo da janela dele Lá com a minha moto, né Então tipo assim O cara tá sendo como um pai pra mim aqui Ele me ajuda muito, né E obviamente eu faço o meu trabalho Porque eu faço o meu trabalho E nessa questão do caminhão aí Tipo... Desses últimos meses pra cá Tem muita coisa que começou a desbloquear, né Desbloquear, né Tipo... O projeto meu começou a... A movimentar, né A ir pra frente, né E foi contemporaneamente com esse caminhão Ele levou o verde, né E foi bem no período ali Que eu tava fazendo o exame Que eu tava fazendo Você tava fazendo aquilo Aí reapareceu esse outro, né Que vocês viram aí Então tipo assim Foi tudo junto ali, né Só que infelizmente Como eu falei Se fosse pra somar na frota dele Na empresa dele Eu pegaria tranquilamente, né Mas as condições que ele me pediu Eu não posso aceitar Então assim O caminhão tá lá, né O caminhão tá lá Não sei o que ele... O que ele vai fazer Mesmo assim Eu não sei se ele pegou Na esperança Peraí, né O cara é fã, né Então eu vou pôr um caminhão na frota Eu vou pôr um na mão dele E tipo assim Ele vai desistir, né Daquilo que ele tá querendo Ele fica colocando minhoca na minha cabeça Que a estrada que eu tô pegando Não vai ser difícil pra mim E o cara A gente é guerreiro, velho Eu não vim aqui pra passear, não A gente não veio nesse mundo Eu não vim nesse mundo pra passeio, né E eu não vim aqui pra ser pombo, né Pra pegar migalhas que caem, né A visão minha Como aquele ditado, né A visão de águia, né Eu quero voar lá em cima, né Eu quero tá lá em cima, né Não quero tá embaixo igual pombo, né Então eu não vim pra pegar migalhas de ninguém Então assim, acho que, né Naquela coisa dele ali A pessoa assim, ó Põe o caminhão na mão do cara O cara, né Ele gosta muito Então ele vai ficar quieto E não Tipo Eu simplesmente apertei a mão dele Agradeci Obrigado mesmo E no final da conversa lá Ele 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 me apoiou em um monte de coisa Tá me ajudando em um monte de coisa Que eu tava precisando Que eu tô precisando Que ele vai agilizar pra mim, né Ele mesmo E são coisas que Vai além do meu conhecimento, né Vai muito além do meu conhecimento Então Até mesmo pela dificuldade da língua, né Que eu não tenho O meu inglês é aquele Do dia a dia aqui De trabalho Esse meu aqui, né Tem muita coisa Termos técnicos Termos De business, né Aquela linguagem de business, né Que eu tô completamente por fora, né Tipo Às vezes eu me encontro em situações Que eu fico gaguejando pra caramba Porque falta o vocabulário E nessas questões aí Tem muita coisa Que ele tá me dando uma mão, né O outro aproveitador Tem empresa também, né Que É meu fã pra caramba, né Gosta de mim pra caramba E Ele tá me dando uma mão Mas eu tô em dificuldade disso aqui O cara, ele pega o telefone dele Ele vai lá e liga, né Não, pera Deixa eu ajeitar pra você aqui agora Já pega o telefone na minha frente ali, ó Tô com o motorista meio assim Assim, assim, assim Assado O cara é esse Esse aqui é assado Faz esse negócio aí pra ele aí Né Então assim É Mas infelizmente, né Tipo E eu tenho E eu fiquei pegando o pé dele Durante esses anos todos, né Então o cara O cara chegou ao ponto de Né Mas aí eu sempre falando Ó Põe a empresa, cara Você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar A média que aquele Scania novo fez Né Passou desse aqui, né Tava ótimo, né Ótimo Né Então até ele ali Ele falou assim Porra, a média desse caminhão tá Tá boa pra caramba, né Eu falei pra você Eu só não sei da parte mecânica desse Se vai tá boa não Porque é novo, né Série nova, então Fica sempre meio que Não atenta ali, né Quem vai lá, né É Igual o celular Igual o carro novo, né Quando sai, né Quando sai de uma linha nova Tem sempre algum detalhezinho Que dá uma encrenca, né Sempre, né E Creio que esses Scania Vai ser diferente, né Todas as coisas são assim Aí vamos Vamos ver, né Vamos ver E no meio tempo aí Que as coisas forem Agilizando Se acertando Tudo, né Quando tiver tudo pronto Tudo organizado Aí eu venho aqui pra Pra mostrar pra vocês Pra Abrir as cartas com vocês Pra mostrar pra vocês O que que era, né E Que esse período todo Que tá passando Eu posso garantir pra vocês Que não é fácil Digamos que é um período Que a gente tá Sameando, né Tá Colocando a sementinha, né E amanhã aí Futuramente E eu espero bem próximo, né Bem próximo possível A gente vai poder ir lá e Colher E quando eu começar a colher Eu quero compartilhar com vocês O fruto da Que a gente plantou antes, né E tá aí Até mesmo pra evitar Que esse comentário Chato pra caramba, né Porque pelo amor de Deus Já deu, né Já Já deu Cadê esse carna Cadê esse carna Cadê esse carna Quando tiver alguma coisa Eu vou mostrar Quando for a hora De mostrar alguma coisa Eu mostro, né Não é um problema Então é inútil ficar Cadê isso, cadê isso Cadê isso, cadê isso Cadê isso Que já fica chato pra caralho, né É um cara chato da porra, né Então Quando for o momento Eu vou lá e mostro Se não for o momento Eu não vou tirar, né Esse vídeo já tem tempo Que eu gravei, né Eu tô segurando ele lá Então Quando for o momento certo Eu mostro, né Caso contrário É inútil ficar igual Pra pagar E repetir nas coisas E é nóis Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade Que lhe, ó Beijo na bunda cambada Até a próxima Que pelo menos Não tem que editar nem nada Fumo!